Ô vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, mais um vídeo de Rocket League pra vocês, já que vocês pedem, já que vocês gostam Hoje vamos fazer mais uma partidinha e a hora que começar eu volto Vem que vem chegando! Então aqui pra mais uma partidinha, essa aqui quem ruxa? Eu ruxo, partiu, partiu! Ruxei, fui com tudo, ai minha nossa! Dei o primeiro, o first touch, o primeiro toque, hum, toquei primeiro Ah, garoto, será que foi? Já comecei abrindo o placar, senhores, é isso mesmo Olha aí, que toque, jovens, que golaço Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League Esse jogo lindo, esse jogo maravilhoso, esse jogo gostoso Aqui, ó Ah, garoto, pensei que ia conseguir pegar essa Hum, ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim Ah, consegui jogar pela lateral, beleza, vamos de novo aqui, ó Devolvi outra lateral ali, vamos de novo Mais uma porrença Ai, cacete, boa bola, amigo Veio pela lateral, a gente vai passar aqui e pegar esse turbo Beleza, se preparamos Hum, garoto Play Parou, quicou Ah, filho de uma puta Olha, é o Bavilela, jovens Joguei com esse brother já hoje Só que ele tá no meu time Agora ele tá no outro time Time Partiu 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 Hum Hum Não, então ficou maluco, eu tô na frente se defender Mas foi boa jogada, jovens Foi muito boa Aqui, ó Ai, garoto Ai, meu Deus Tô sofrendo a cada bola Cruzou Ai, tirei do primeiro A bola ficou ali no ar Numa posição boa pra gente Aqui, ó Ai Não tinha muito ângulo, eu tava parado sem velocidade Foi difícil ali, jovens Deixa eu tirar o Bavilela da bola Vamos tentar botar uma pressão Belo toque Agora Hum, garoto Mas eu tô mandando todas pro gol, rapaz Tamo botando pressão aqui no bagulho Ai, garoto Eu não tava esperando não Play Vai segurando, jovem Ah, garoto Vamos lá Vamos lá, Mr. White O Mr. White é um bom zagueiro A gente tá mandando bem no ataque, jovem A gente tá botando uma pressão absurda aqui, velho Ai, caceta É agora, Mr. White Brilha, Mr. White Brilha, Mr. White Que partida, jovens Eu também acertei um belíssimo chute ali no canto O Mr. White chegou com tudo E só botou a bola pra dentro É 2x0 Caralho, jovens Faz tempo que eu não tenho uma boa partida assim, velho De carregar, tá ligado? Eu tô feliz Ih, caralho O Mr. White já tá pronto ali, pelo jeito, ó Já tava preparado, jovens Esse rapaz Meu Deus É melhor do que o Walter White Esse Mr. White Hey, oh, Mr. White Aqui, ó Play Garoto Eu freiei direitinho ali só pra dar um Você viu um Que delícia, jovens Que delícia Olha aí, ó, ó Plouf Botei um efeitinho na bola Ela entrou muito bem Está 3x0 E tá bonito Tá bonito de se ver, jovens Já que você tá feliz aí com o meu resultado Não esqueça de avaliar esse vídeo Deixando o seu joinha, o seu favorito É agora Vamos tentar desfaz Ai, garoto Perdi o tempo da bola nessa aqui Tudo bem, calma Ai, sai daqui, bavilela Vai, Mr. White Yo, Mr. White Salvei essa, meu Deus Vamos que era tá boa a bola pros caras, velho Vamos tentar atirar Os brothers chegaram muito bem E é agora E é agora, amigo Mr. White Yo, Mr. White Você tem que entender a referência, né É Breaking Bad Mr. White Walter White Yo, Mr. White Science, bitch Rocket League, bitch Ai Caralho, quase fiz o gol contra nessa, velho Na moral, na moral, velho Faz aqui E agora aqui, ó Passei por fora Dei aquele porrada aí Insane Vacilei Vacilou Golaço Yo, Mr. White Yo Foi muito bom, garoto Um belo gol Um belo gol, jovens Ó Que beleza, amigo Que beleza Ele pegou os dois rebotes Aí o meu time trocamos Foi um pra frente Um pra trás Um pro lado Um pro outro E os caras Deram Forfeit Match E eu ganhei MVP Eu queria gravar mais uma Tá muito bom Passar o Patif Ô Parceiro Me respeita Me respeita Rapaz Tá me tirando Guys É o seguinte Eu vou terminar Por aqui Esse vídeo Vocês Ah Patif Muito curto Jovens Eu não vou arriscar outra partida Porque a chance da aberta É muito grande É sério É muito sério Se eu fizer outra partida Eu vou me fuder Eu não quero arriscar Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que estão vendo esse vídeo Eu estou neste exato momento Na... Nos Estados Unidos Fazendo algo que eu acho Que eu ainda não posso falar Ou que eu já talvez tenha falado Nos vlogs Enquanto eu estiver nos Estados Unidos Eu não sei Mas eu estou lá Tá Estou fazendo uma cobertura exclusiva Pra um jogo Em primeira mão Pra vocês Então É isso aí Por isso que é isso aí Que esse vídeo aqui Eu estou gravando tudo no mesmo dia E tal Estou bem na correria aqui Pra conseguir viajar Ficar uma semana fora Esse vídeo aqui Se não me engano De acordo com a minha programação Esse é o primeiro vídeo Que eu estou gravando Pra data da viagem Então é muito importante Eu falar isso pra vocês Beleza, mano? Então é isso aí Muito obrigado Beijo na bundinha de vocês E tamo junto, molecada Vai ter mais óbito aqui Fica aí É nóis Daqui a pouco Tchau 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 Obrigado.